Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação Não foi o ouro que nos comprou Jesus Mas com seu sangue vertido lá na cruz Nós somos salvos, vamos sem temer Sempre por seu sangue o mal vencer Pela morte de Jesus Recebemos vida e luz No abismo de horror Não temos mais nenhum temor Não foi o ouro que nos comprou Jesus Mas com seu sangue vertido lá na cruz Nós que somos salvos, vamos sem temer Sempre por seu sangue o mal vencer Seguiremos o Senhor Pois nos guia o Criador Nos concede paz real Pela morte de Deus Nos abençoe a nossa salvação Nos abençoe a nossa salvação Não foi o ouro que nos comprou Jesus Mas com seu sangue vertido lá na cruz Nós que somos salvos, vamos sem temer Sempre por seu sangue o mal vencer Tu que não tem salvação Abre já teu coração Deixa Cristo te salvar E para o céu te levar Não foi o ouro que nos comprou Jesus Não foi o ouro que nos comprou Jesus Mas com seu sangue vertido lá na cruz Nós que somos salvos, vamos sem temer Sempre por seu sangue o mal vencer Aleluia! Oh, maravilha!